Olá, estamos de volta em mais uma edição do nosso quadro Masa Soluções com Qualidade, dessa vez para falar da massa para madeira à base d'água. É um produto ideal para corrigir imperfeições em madeiras antes da pintura. Pode ser utilizado em áreas externas e internas, é de fácil aplicação, possui alto poder de enchimento e ótima lixabilidade, baixo odor, excelente rendimento e secagem rápida. Disponível em embalagens de 1.6 e 5.6 kg, pronto para uso e deve ser aplicado com espátula de celuloide. Massa à base d'água para madeiras Masa é o aliado perfeito para pequenas correções em superfícies de madeira. Em caso de dúvidas ou para maiores informações, entre em contato conosco através dos nossos canais, site ou Facebook. Legenda por Sônia Ruberti